E aí, você sabe dizer essa hora aqui? E essa daqui? E essa daqui? Bom, se a tua resposta foi não para qualquer uma delas, pode ficar tranquilo, pode ficar de boa, que no vídeo de hoje eu vou te explicar como dizer as horas em inglês. E aí, tá preparado? Tá preparada? Vem comigo! Antes desse vídeo começar, eu quero te convidar para fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no Telegram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas, por que eu estou te chamando para esse grupo? Primeiro, lá eu vou postar um monte de curiosidade sobre inglês. Lá eu vou avisar quando a gente vai fazer live. E acredite, as lives vão ser mais frequentes. Lá também, além de curiosidades da língua inglesa, eu vou postar conteúdo de gramática para você aprender cada vez mais. E não é só isso. Uma vez por semana, você vai ter a oportunidade de tirar as tuas dúvidas de inglês diretamente comigo, ao vivo, ali na hora. Então, não perde a chance, clica no link e vem fazer parte da nossa comunidade. Hi there! My name is Rod. Eu sou professor de inglês, especialista em fazer você falar, ouvir e entender inglês para sempre, sem mistério. No vídeo de hoje, eu vou ensinar você como dizer as horas em inglês. Mas, acredite, isso é muito, muito, mas muito importante, principalmente no momento que a gente está viajando. Vamos lá? A primeira coisa que eu já quero falar para você é que existem, pelo menos, dois formatos que a gente usa para falar as horas. Um deles é o formato americano, que é aquele formato que a gente está um pouco mais acostumado. A grande característica dele é botar aqueles dois pontos entre os números. Então, por exemplo, se eu tenho um horário de 9h20, ele fica desse jeito aqui no padrão americano. Já no formato britânico, essa diferença é muito pequena, mas ela existe. Ao invés de dois pontos, eu vou ter um ponto só. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar especificamente sobre o formato britânico. Beleza? A segunda coisa que eu quero te contar é sobre o formato de hora que a gente usa em inglês. Normalmente, a gente usa um relógio de 12 horas. Diferentemente aqui do Brasil, que a gente usa um relógio de 24 horas, por exemplo. Se a gente vai falar sobre 6 da tarde, o horário que a gente vai falar, às vezes, pode ser 18 horas. Mas, em inglês, normalmente, eu disse normalmente, a gente usa um relógio de 12 horas. Então, se é 6 da tarde, é 6 da tarde. 6 da manhã, 6 da manhã. Porém, tem como a gente usar o relógio de 24 horas. Como assim? Em situações extremamente formais, por escrito, por exemplo, um convite de casamento, um convite para uma festa, uma formatura, enfim, você pode colocar horário com um relógio de 24 horas. E, geralmente, também os militares utilizam isso até como código interno. Então, as horas que a gente for falar aqui serão com relógio de 12 horas. Ok? Bom, entendendo que a gente vai trabalhar com relógio de 12 horas, como que eu vou fazer para exemplificar os meus períodos do dia? Ah, aí você pensa, ah, teacher, é fácil, eu vou usar assim, morning, afternoon, evening e night, e está tudo certo. Beleza, você até tem um pouco de razão. Agora, existem outras formas da gente fazer isso. Deixa eu te mostrar uma delas. Uma forma muito comum que a gente tem de exemplificar os períodos do dia é você colocar essas letrinhas aqui, ó, am e pm, logo depois da hora. Por exemplo, eu citei anteriormente o horário de 9h20. Se for 9h20 da manhã, eu posso representar como? Assim, o 9h20 e depois o am. Se for 9h20 da noite, eu já coloco 9h20 e depois o pm. Agora, o que eles representam exatamente? O que é esse am, pm? Enfim, na verdade, eles são um acronym. Acronym é basicamente uma sigla, né? Só que essa sigla não vem do inglês. Ela vem do latim. Onde am quer dizer antemeridium, ou antes do meio-dia, e pm, postmeridium, o que é depois do meio-dia. Por isso que a gente utiliza am para os horários antes do meio-dia. Na verdade, a gente utiliza entre meia-noite e 11h59 da manhã. E pm, a gente utiliza de meio-dia a 11h59 da noite. Entendido isso? Então, essa aqui é uma das formas que a gente tem para expressar os nossos períodos do dia. Não preciso necessariamente ficar preso numa coisa assim de Ah, vai ser sempre morning, afternoon, evening e night. Até o final do vídeo, eu vou voltar nesses quatro aqui e a gente vai entender como usar eles também. Mas primeiro é importante a gente entender como que a gente vai falar essas horas. Afinal de contas, o objetivo aqui é a gente aprender como falar as horas em inglês. Primeira coisa. Os números, da forma que nós aprendemos, a gente pode usar tranquilamente. Ou seja, se eu falo 9 e 20, eu posso falar 9, 20. Não tem problema. Se eu tenho 4 e 32, eu falo 4, 32. Então, essa é uma das formas. Vamos dizer assim, seria uma forma por extenso. Principalmente para quando você tem números quebrados. Ou seja, números que não são exatamente 0, 15, 30 ou 45. Guarda essa ideia. Por quê? Esses aí, a gente tem expressões próprias para cada um deles. E é o que a gente vai falar agora. Por exemplo, se eu tenho essa hora aqui. 2 e 15. Bom, nesse caso aqui, não vai importar muito se é 2 e 15 da manhã ou se é 2 e 15 da tarde. O que a gente vai falar, basicamente, é sobre a pronúncia disso aqui. Óbvio, a gente pode dizer 2 e 15. Sim, como eu falei antes, a gente pode usar, ou vamos dizer assim, por extenso. Mas eu tenho uma expressão que se encaixa nesse caso aqui. Para e pensa comigo. Uma hora tem 60 minutos. Então, 15, o número 15, é 1 quarto de hora. Obrigado, professor. Obrigado. Então, eu posso dizer a quarter, past, to. Então, a quarter of an hour, um quarto de hora, past, passado, to. Das duas. Então, um quarto de hora passado das duas. Óbvio, nós não falamos assim em português. Mas, essa é uma forma puramente britânica de se referir a uma hora com o final 15. 2 e 15, 3 e 15, 10 e 15, meio-dia e 15. Tanto faz. Eu posso dizer a quarter past noon. Não tem problema. Agora, se eu tenho uma outra forma, que ao invés de 2 e 15, eu tenho 2 e 45. Essa, a gente já tem em português. É o famoso 15 para as três. Só que, 45 são 3 quartos de hora. Pela lógica, a gente fala three quarters past two, certo? Não. 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 Na verdade, você tem um quarto de hora para a próxima hora. Logo, 2 e 45, além de 2 e 45, você vai ter a quarter to three. Que é basicamente o nosso 15 para as três. Não muda, não. Tá? Então, se eu tenho 15 minutos que já passou, que já passaram daquela hora, a quarter past. Se eu tenho 15 minutos para a próxima hora, a quarter to. É muito simples. Simples assim. Agora, se eu tenho 30 minutos. Se eu tenho o tal do duas e meia. Ou tananã e meia. Meio de e meia, 10 e meia, 8 e meia. Tem uma expressão para isso também. Eu vou usar half past. Ou seja, half é metade. A gente está dentro do contexto aqui, é metade de uma hora. Então, half past two. Duas e meia. Então, essas são três expressões que a gente pode usar. Agora, vamos voltar para o primeiro exemplo que eu dei, que foi o nove e vinte. Eu posso também falar twenty past nine. Não é tão comum quanto as expressões que eu acabei de falar. A quarter to, a quarter past e half past. Mas, você pode dizer ten past three. Five past four. Eu posso usar isso. Não tem problema. São o famoso quatro e cinco. Então, cinco passado das quatro. De novo, a gente não tem isso em português. Então, soa esquisito a gente traduzir isso para o português. Então, quando você vê isso, seja escrito, seja falado, você já entende. Ah, é quatro e cinco. É três e dez. É nove e vinte. E assim por diante. É, parece muito complexo. Parece que a gente está querendo fazer um monte de conta de matemática. Mas não é. Só pensar, a quarter past, eu passei quinze minutos. A quarter of an hour, eu passei quinze minutos. Half past, eu passei metade de uma hora. Metade de uma hora, trinta minutos. É isso aí. A quarter to, eu tenho quinze para. Isso a gente tem em português, esse é fácil de lembrar. E posso usar número de minutos past, da hora que ele passou. Então, eu falei anteriormente que eu ia voltar a falar sobre os períodos do dia. São os tais de morning, afternoon, evening e night. Eu posso usar eles na minha hora, sim. Eu posso, por exemplo, se eu tenho 9.20 a.m. Às nove e vinte, no período da manhã, eu posso colocar isso como 9.20 in the morning. É possível, tá? Só lembra, se eu tenho a.m., eu não preciso das expressões aqui. E vice-versa, beleza? Se eu tenho, por exemplo, a quarter past four, p.m. Então, quatro e quinze da tarde, aqui, eu posso transferir para cá a quarter past four in the afternoon. Mesma coisa se aplica para in the evening. Mas, para tudo que você está fazendo agora e olha para mim. Existe uma confusão muito grande quando a gente vai falar sobre evening e night. A gente, a nossa cabeça ferve, a gente queima neurônio com isso, porque ambas as coisas, se a gente procura no dicionário, querem dizer noite. E de que forma eu estou tratando com isso? Vamos entender que evening, por definição, começa por volta das cinco da tarde e acaba por volta de oito da noite. Já night vai a partir de oito da noite até por volta de meia-noite. Sim, é, meia-noite. Eu sei, está escuro depois disso, deveria ser night. Mas, por definição, a partir de meia-noite você usa morning. Sim, eu sei, eu dei um nó na sua cabeça agora. Mas, a partir de meia-noite, por definição, a gente usa a palavra morning. Então, é até muito comum você, para quem trabalha na madrugada, você encontrar pessoas no trabalho e elas falarem good morning. Ou até mesmo, quem assiste televisão de madrugada lá, ouve good morning, e é tipo duas da manhã. Se a gente para para pensar, a gente fala em português duas da manhã. Faz um pouco mais de sentido, apesar de ser escuro. A gente também usa sim. Mas, uma coisa extremamente importante, e que, para a gente não ter confusão com relação a isso. Eu falei agora há pouco sobre evening e night, em que período isso acontece. Mas, se você, por exemplo, vai chegar numa festa às dez horas da noite, você, ao chegar, você vai cumprimentar as pessoas com good evening. Tá? Good evening, como expressão, é um boa noite para quem está chegando. E o good night é o boa noite para quando você está indo embora. Eu estou muito, muito, muito feliz que você chegou até o final desse vídeo aqui comigo. Falar as horas parece ser um trabalho muito simples. Mas, quando a gente vê esse tanto de detalhe que a gente precisa observar, ele não fica tanto assim. Mas, com todas essas dicas que eu dei para você, eu tenho certeza absoluta de que você, a partir de hoje, vai falar as horas sem problema nenhum. Se, por acaso, você ficou com alguma dúvida, assiste esse vídeo de novo, e mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias. E não esquece, se precisar, deixa a dúvida aqui nos comentários, ou lá no grupo do Telegram. Beleza? E não esquece de seguir a gente também lá nas redes sociais. Os links vão estar aqui, e na descrição do vídeo também. Mas, ó, não esquece do mais importante. Attention, focus, dedication, and hard work. Essa aqui é a receita para o seu sucesso na vida, no inglês, em qualquer área que você escolher. Beleza? Então, muito obrigado pelo seu view. Vejo você em um dos próximos vídeos. Valeu? Grande abraço. Falou. Fui. 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 Obrigado.